É pessoal, hoje eu vou começar esse vídeo aqui já metendo a boca, né, nesses chinês fila da mãe. Bom, comprei 5 baterias, tá, no drone JJRC H26W, comprei na mesma data que eu comprei o drone, né, e ele chegou com um atraso aí de quase 30 dias, as baterias, o drone chegou bem antes, comprei no mesmo dia. Vendedores diferentes, tá, comprei pela Gearbest e são vendedores diferentes, como vocês podem ver aqui, ele tem um número de código de rastreamento, diferente de algumas outras mercadorias que eu postei vídeo aí que eles não mandaram, e eu vim acompanhando a mercadoria, é, demorou um pouco mais pra chegar no Brasil, essa veio da China, o drone veio da Hungria, tá, e parece que os serviços da Hungria é muito mais rápido que o da China. Então é pra esse modelo de drone aqui, ó, tá, são 5 baterias extras que eu comprei pra esse modelo de drone aqui. O que aconteceu foi o seguinte, antes de eu efetuar a compra, eu conversei com o safado do chinês, e o chinês sem vergonha falou que ia declarar um valor bem abaixo do valor que eu paguei, por conta desse roubo que é esse país nosso aqui, né, de impostos que a gente já paga, que nem uns filha das putas, pra esse governo corrupto que tá aí, né, comandando nosso país, só roubando, e então por conta disso ele falou que iria declarar um valor menor, e aconteceu que ele não declarou, tá, eu paguei aqui, ó, só de, de importação, ficou em 60 reais e 32 centavos, tá, e o, mais a tarifa do correio que é 12 reais, essa daqui sempre vem, quando para na alfândega, e essa aqui ela veio mais ou menos baseado no valor que eu paguei na mercadoria, que foi o valor de 135,27, vou até fazer a conta ali, paguei com 100 reais e me voltou 27,68 de troco, tá, isso aqui é a guia de tarifação, tá, aqui atrás, como vocês podem ver, tá aqui, ó, a etiqueta vermelha, tão temida, pra galera que tá acostumada a importar, né, admira muito esse bando de safado, não tá deixando passar uma, tá, tá, tarifando tudo, você compra um cartão de, de, de um micro SD de 10 reais, os caras tão tarifando, tá, os caras tão gastando papel, gastando, é, enfim, tão tarifando tudo, não tão perdoando nada, tá, então esse vendedor aqui eu fiquei meio magoado com esse chinês filha da puta, porque esse chinês não colocou o valor que nós combinamos, mas enfim, chegou bonitinho, vou abrir pra conferir, tá, antes eu vou fazer aqui a simulação, pode ver que eu comprei algumas mercadorias aqui, essa compra aqui, ó, de 312 foi referente ao drone, veio, eu combinei com o vendedor antes, veio uma tarifa pra eu pagar de alfândega de 21 reais, tá, e mais os 12 do correio, paguei 312,51 no drone, essas são das baterias deles, são 5 baterias extras, paguei 135, veio uma tarifa de 60 reais e 32 centavos, tá, só uma continha besta aqui, pra gente ter uma ideia se realmente 135,27 vezes 60%, ele declarou muito pouco abaixo do valor, tá, eu teria que, o correto seria pagar 81 reais de tarifa, ele não declarou a metade do valor como nós combinamos, mas enfim, chegou, agora vamos conferir a mercadoria, ver se tá tudo certo, tá, a embalagem como vocês podem ver, é uma embalagem típica de chinês, né, um plástico bem vagabundo, se fosse uma coisa mais, porque essas baterias aqui, se apertar, elas amassam, que é lipo, né, se fosse uma coisa aí mais delicada, talvez viesse até quebrado, tá, uma embalagem bem safada mesmo, bem de chinês mesmo, né, vou dar uma pausa aqui pra poder abrir o pacote. Bom, deu uma pausa aqui, eu tô filmando com o celular, é, aparentemente estão aqui as 5 unidades que eu comprei, tá, é, tem que tomar muito cuidado pra abrir o pacote que eu cortei com uma tesoura que ele vem com muita fita, e pra não cortar os fios aí das baterias, tá, tá, então, tá aqui, ó, são 5 baterias, aparentemente, né, são, menos o aspecto delas aqui, aqui essa aqui tem um pouquinho de amassado nela, mas enfim, bem pouquinho, tá, elas são umas baterias sensíveis, mas vieram, tá, são 5 baterias de 7,4 volts, ó, e 1.200 miliamperes, é igual às originais, tá bom, sem carregador, então eu paguei 135 reais e 27 centavos, mais o valor da importação, da taxação aí da alfândega, né, da nossa alfândega, nossa querida alfândega brasileira, né, mas, é, não deu 60% por conta que o cara declarou realmente menos, mas não foi o valor combinado, tá, ou seja, elas saíram um pouquinho caro aí, mas mesmo assim ainda compensou, até porque esse modelo de drone é um modelo que não tem muita frequência, e peça pra ele é só pra fora mesmo, aqui, provavelmente, é, não se acha muita coisa, tá, eu provavelmente vou ficar com umas duas só e vou vender três, né, vou ter que fazer umas contas aqui, por quanto que eu vou pedir cada uma dessas três, é, os plugs aqui são exatamente, né, iguais, os plugs que, que o meu drone, então, enquanto é isso, veio certo, né, exatamente do modelo do meu drone, tá, então, pessoal, é, mais uma das compras que eu fiz aí, pelo Gearbest, né, aqui a embalagem, tá, é, meu número de telefone, tudo bonitinho, foi 40 dias cravado pra chegar aqui, o meu drone chegou bem mais rápido, chegou com 20 e poucos dias, tá, pedi os dois itens no mesmo dia, porém, são de vendedores diferentes, né, um veio da Hungria, que é o drone, o serviço de postagem deles é bem rápido, e essas baterias vieram da China, tá, então, fica a dica aí pra galera que quer importar aí, e fica meio com receio, já se prepara o bolso, né, pra tarifação, tá, eles tão parando tudo, não tá, não tem conversa, e você recebe a cartinha na sua casa, tem que buscar no correio, além do mais, e pagar uma taxa, né, eles não entregam nem na sua casa, você tem que ir no correio, retirar lá pessoalmente, pagar a taxa, uma, assinar papel, levar documento, xerox de CPF e IRG, pra poder tá fazendo a retirada dessas mercadorias que são taxadas pela alfândega aqui do Brasil, nossa querida pátria, né, então é isso aí galera, é, só pra mostrar pra vocês aqui, tá, é, eu vou mostrar dois, dois itens aqui, ó, o primeiro foi o drone, né, como vocês podem ver ali, ó, ele veio da Hungria, tá, ele veio da Hungria, foi bem rápido pra chegar aqui pra mim, meu modelo é um branquinho aqui, ó, né, e, o segundo item aqui, tem item pra chegar ainda, tá, que não chegou, foi as baterias, eles, que seria essa, esse modelo de bateria aqui, vocês podem ver aqui que eu pedi 5 unidades, cada uma eu paguei 8 dólares e 92, eu pedi 5, deu 44 dólares e 60 centavos, 60 centavos, né, então galera, é isso aí, o Gearbest, algumas coisas eu recebi, outras não, vocês vão ver aí que, o Gearbest na realidade, ele é um intermediário, né, são vendedores diferentes, que fazem seus anúncios aí pelo Gearbest, ele gera pontos, tá, quando você efetua alguma compra, eu, com pontos de compra, eu comprei esse item aqui, que é um MP4, é, ali eu tenho mais alguns, alguns pontos, ó, na minha conta, tá, tem alguns pontos aqui já, que eu possa bater em outras compras, é um site bacana pra comprar, é, bem bacana, porém, a culpa não é do site, tá, são dos vendedores, cada vendedor, é uma loja diferente, então não adianta a gente, esperar muito de cada um, né, pelas contas que eu fiz aqui, eu tô satisfeito com o valor mesmo, taxando, né, mas poderia pagar um pouco a menos aí, nessas tarifas, eu pensei, que eu fosse pagar nessa faixa, que eu paguei do drone aí, de vinte e poucos reais, mas veio sessenta reais de tarifa, tá, e tem mais os doze do correio, então, essas contas é importante vocês, fazerem, e, e, e pesquisarem quanto custa o item, que vocês querem importar aqui no, no Brasil, pra ver se realmente compensa, até pelo, pelo tempo de demora aí, que eles tem pra entregar pra gente, tá, é, teve alguns itens que não chegaram pra mim, no prazo deles, eles me, me, ressarciram o dinheiro de volta, tá, eles devolvem o dinheiro sem problema nenhum, então, tá aí, pra quem tiver dúvida, se inscreva aí, no, no vídeo, no canal, pra eu poder tá tirando dúvida de vocês, porque sem se inscrever, não dá pra eu tá respondendo vocês, e os itens vão tá no mercado livre aí, pra poder vender, beleza, um abraço pra todo mundo aí, fica com Deus.